Mais de 200 cursos superiores que não tiveram bom desempenho terão o vestibular suspenso pelo Ministério da Educação. Programa Inglês Sem Fronteiras vai ajudar estudantes com boas notas no Enem a melhorar o idioma durante o curso universitário. E mais, Operação Militar vai monitorar as fronteiras do país antes da Copa das Confederações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. As Operações Sentinela e Ágata impediram a entrada no país de drogas, armas e contrabando de mercadorias. Prêmio Jovem Cientista. Estudantes e pesquisadores são premiados por iniciativas de sucesso em inovação tecnológica nos esportes. E você vai ver como andam os preparativos em São Paulo para receber os Jogos da Copa das Confederações e do Mundial de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um balanço divulgado hoje mostra que as Operações Sentinela e Ágata dos Ministérios da Justiça e da Defesa aumentaram a apreensão de drogas, cigarros e bebidas nas áreas de fronteiras do país. As operações fazem parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado em junho do ano passado. Em um ano e cinco meses, a Operação Sentinela, coordenada pelo Ministério da Justiça, apreendeu 350 toneladas de drogas. Essa quantidade é quase 330% maior que a apreendida entre janeiro de 2010 e maio de 2011. Já o volume de dinheiro apreendido é seis vezes maior. Passou de R$ 1,7 milhão para mais de R$ 10 milhões. A quantidade de cigarros apreendidos subiu quase 655%, chegando a 16 milhões e 200 mil maços. 16 mil quilômetros de fronteira, entrecortados por terras indígenas, florestas, cidades, é realmente um grande desafio. Agora, esse desafio está sendo superado, os números são muito positivos e, portanto, há uma animação, tanto minha como do Ministro da Defesa, Celso Amorim, demonstrando que essa integração dá certo e nós estamos conseguindo, cada vez mais, fazer uma fiscalização melhor das nossas fronteiras. Já a Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa, realizou vistorias em cerca de 319 mil veículos, inspecionou 222 aviões e 5.681 embarcações. Além disso, quatro pistas clandestinas de pouso foram destruídas e apreendidos quase 20 mil quilos de explosivos e 11 mil quilos de drogas. É muito importante que os nossos vizinhos não só sejam avisados, mas sejam chamados, inclusive, como tem sido, tem convidados a participar, isto é, fazendo algo parecido do lado deles, o que dificulta, inclusive, o trânsito de criminosos, ou, pelo menos, a observar enviando oficiais para as nossas operações. Até 2014, o governo pretende investir 134 milhões de reais para montar o sistema de radiocomunicação. Esse sistema vai ajudar na fiscalização e a inibir crimes nas fronteiras. E o ministro da Defesa anunciou para o ano que vem duas grandes operações nas fronteiras do país. Uma será antes da Copa das Confederações, em junho. Para o ano que vem, em princípio, nós estamos planejando duas operações. Uma do tipo tradicional, que será mais lá para o fim do ano, que cobrirá um trecho da fronteira. E uma que será diferente, porque vai cobrir, naturalmente, em pontos críticos, todas as fronteiras do Brasil. E a ideia é realizar isso em algum momento, um pouco antes da Copa das Confederações, o que nos permitirá evitar a entrada de vários tipos de criminosos. E por falar em jogos da Copa, estudantes e pesquisadores receberam hoje o Prêmio Jovem Cientista, que este ano tratou do tema Inovação Tecnológica nos Esportes. A presidenta Dilma Rousseff participou da premiação. O Brasil está perto de sediar duas das maiores competições esportivas do planeta. A Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. Eventos que trazem avanços ao país, como as obras de mobilidade urbana e estádios modernos. E para estimular estudantes e jovens pesquisadores a buscar soluções nessa área, o tema do Prêmio Jovem Cientista deste ano foi Inovação Tecnológica nos Esportes. Mais de 2 mil projetos foram inscritos. Concorreram pesquisadores já formados e estudantes de nível médio e superior. Além do prêmio de até 30 mil reais, computadores e bolsas de estudo, os vencedores também terão os trabalhos publicados nesse livro aqui, que vai ser distribuído nas escolas públicas de todo o país. Os vencedores de cada categoria receberam o prêmio diretamente das mãos da presidenta Dilma Rousseff. No discurso, a presidenta falou da importância da inovação para o desenvolvimento do país. Nós estamos diante da oportunidade de dar o grande salto na qualidade da inovação e da ciência no nosso país. Salto fundamental para elevar a competitividade da nossa economia. Mas, como eu disse, também para assegurar que o Brasil tenha, de fato, nessas décadas que estamos, da década que nós estamos vivendo e nas décadas seguintes, condições para, de fato, se tornar uma grande nação de classe média. Sem ciência, tecnologia e inovação, nós não seremos essa nação desenvolvida e não seremos esse país que sepultou, em definitivo, a pobreza extrema e a pobreza. Inovação é o que não falta no projeto do João Pedro, vencedor da categoria Ensino Médio. Ele está desenvolvendo um aplicativo de celular para estimular o treinamento de atletas profissionais e amadores. Eu percebi a necessidade dos atletas amadores de ter um instrumento para determinar qual é a melhor música para a atividade deles. Então surgiu essa ideia de criar um aplicativo de celular que, através da respiração, captada pelo microfone e do fone de ouvido, iria conseguir determinar qual era a melhor música para aquele determinado momento da corrida, para que ele também consiga um maior desempenho durante a corrida. Priscila, vencedora da categoria Ensino Superior, está desenvolvendo uma roupa para melhorar o desempenho de atletas. A estudante espera ver o projeto pronto para, quem sabe, ser aplicado nas Olimpíadas. Nós esperamos que façamos alguns contatos, né? Esses contatos sejam bem importantes para a gente, para essa questão de tempo, porque a gente tem um tempo muito curto para isso. Então que a gente consiga, parceiros que consigam viabilizar esse tempo para a gente, e assim a gente consiga comercializar tempo. Os trabalhos desenvolvidos por esses jovens pesquisadores ajudam na criação de tecnologias que, no futuro, podem auxiliar o esporte. E mais do que isso, podem ir além da prática esportiva. É fundamental que a gente consiga estimular, entre os jovens, o interesse pela ciência. E mais do que apenas estimular o interesse, é aproveitar a criatividade, a vontade de entender e resolver problemas aplicados, que tipicamente os jovens têm, que nós criamos, com esse objetivo, que nós criamos esse prêmio. O pesquisador, ele se dedica uma vida ao desenvolvimento daquilo que ele se propôs a estudar. E sem dúvida nenhuma, isso que está acontecendo nesse momento é um reconhecimento enorme, e é o que nos dá uma certa energia para continuar trabalhando para o país e elevando o nome do nosso país no cenário internacional. Um programa vai ajudar estudantes no aprendizado da língua inglesa. O Inglês Sem Fronteiras foi lançado nesta terça-feira e vai oferecer testes de nivelamento e cursos para os alunos que tiveram bom desempenho no Enem e que estão cursando a faculdade. A prioridade é para os candidatos do programa Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos fazendo o exame de proficiência em inglês que os Estados Unidos exigem para as suas universidades e outros países de língua inglesa, que é o TOEFL, para 500 mil alunos em dois anos. Todos que tiraram mais de 600 pontos no Enem terão direito a fazer esse exame. Esse exame, além de mostrar se o aluno está apto para poder entrar nas universidades, ele classifica a proficiência em inglês em cinco níveis. A partir daí, nós vamos oferecer senhas para os estudantes terem um curso à distância para melhorar o seu inglês, o melhor curso que existe no mundo. E, além disso, nós teremos curso presencial para aqueles que estão próximos de atingir o nível de proficiência exigido pelas universidades de língua inglesa. O ministro da Educação falou hoje sobre a suspensão do vestibular de 207 cursos de instituições de ensino superior de todo o país nas áreas de engenharia, exatas, tecnologia e formação de professores. Eles foram reprovados duas vezes consecutivas no conceito preliminar de cursos, que leva em consideração os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, a qualidade da infraestrutura e também o projeto pedagógico. Nós não podemos ter qualquer ensino superior, tem que ter um padrão mínimo de qualidade e as instituições que não evoluíram de 2008 para 2011, que não atingiram o nível mínimo satisfatório, não podem simplesmente continuar abrindo vagas como se nada tivesse acontecido. Então, elas estão proibidas de aumentar o número de matrículas e não poderão fazer o vestibular em 2013. E se não cumprir todos os compromissos que o MEC vai estabelecer com cada uma, elas poderão ser fechadas a partir desse período. A lista das instituições e dos cursos que terão o vestibular suspenso será divulgada amanhã no Diário Oficial. De janeiro a outubro deste ano, quase 84 mil acordos judiciais envolvendo concessão de benefícios previdenciários, além de causas de pequeno valor, foram fechados. Foram pagos R$ 530 milhões. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a estimativa da Advocacia-Geral da União, até o fim do ano vão ser quase 100 mil acordos. E esses acordos giram em torno, ficam na média de R$ 6 mil. Quem tem as informações para a gente e conversa agora é o Hélio Carvalho, diretor do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal. O que esses acordos significam? É economia para o poder público? É economia para o poder público, mas antes disso, é o reconhecimento pela AGU de um direito do cidadão, que procura a AGU, faz o acordo e tem seu direito garantido. Além disso, nós temos também a retirada do âmbito do poder judiciário dessas ações, ou seja, elas se extinguem e o cidadão ganha, ganha também o poder judiciário e o poder público ganha porque há uma redução no pagamento desses valores. De quanto que foi a economia esse ano? Essa economia, esse ano, gerou em torno de R$ 280 milhões, o que, em termos percentuais dos valores que deveriam ser pagos, esses acordos geraram uma redução de 35% do valor da condenação. Então, nós estamos falando em reconhecimento do direito para o cidadão e, ao mesmo tempo, uma economia para os cofres públicos. E esses acordos têm aumentado. Por que isso foi possível? Em 2011, a AGU criou um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria Geral Federal em que foram designados cinco membros que percorrem as nossas procuradorias disseminando a cultura do acordo. Em razão disso, nós percebemos o aumento dos acordos. E a ideia é aumentar ainda mais o número de acordos? Sim. Esse grupo de trabalho continuará em 2013, o seu trabalho, o seu trabalho muito bem feito, e estamos estimando que, ao final de 2013, teremos um aumento de 10% no número de acordos, ou seja, serão celebrados mais de 110 mil acordos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que, com esses acordos, foram pagos mais de 530 milhões de reais. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Foi apresentado hoje pela Agência Internacional de Energia o mapa de rotas tecnológicas de hidroeletricidade. A publicação traz propostas de expansão do potencial hidrelétrico mundial que, caso seja duplicado até 2050, pode evitar em até 3 bilhões de toneladas a emissão de CO2 produzida pela queima de combustíveis fósseis. Hoje você vai acompanhar como andam os preparativos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul e que vai receber a abertura da Copa do Mundo de 2014. Na capital paulista, mais de 2.200 operários trabalham na construção da Arena de Itaquera, o Itaquerão, que pode receber mais de 60 mil torcedores. Há 16 meses, o ritmo é intenso por aqui e tanta dedicação tem um motivo. É na Arena de Itaquera que tudo vai começar. A abertura da Copa do Mundo já tem data marcada, 12 de junho de 2014. E no mesmo dia, a seleção brasileira entra em campo pela primeira vez, com o sonho de conquistar em casa o hexacampeonato. A estrutura preparada para receber os torcedores é grandiosa. Tem a altura equivalente a um prédio de 11 andares. E neste espaço estão previstos restaurantes, lojas, camarotes e arquibancadas para 68 mil torcedores. Sendo que 20 mil serão assentos provisórios, utilizados apenas para a Copa do Mundo. O empreendimento está orçado em 820 milhões de reais. 400 milhões serão financiados pelo BNDES. E o restante virá por meio de uma lei de incentivo aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Já completamos os trabalhos de fundação, todos os blocos, estacas, que são as bases do estádio. Então, todo esse trabalho de instalação também está em pleno vapor aqui, estamos andando. Para dar conta de tanto serviço, um batalhão está trabalhando na obra. Já são mais de 2.200 operários contratados, que tem como desafio deixar tudo pronto até dezembro de 2013. Para muitas dessas pessoas, a Copa do Mundo trouxe oportunidades e mudança de vida. Robson, por exemplo, trocou a profissão de cobrador para trabalhar na área de segurança do trabalho. Eu ganhava a merrequinha de nava. Eu ainda mais que tenho família, o dinheiro que eu ganhava na lutação não dava para sustentar minha mulher e meus filhos. Quando eu trabalhava na lutação, para me comprar um presente para minha filha era difícil. Agora, graças a Deus, com esse serviço aqui, dá para me comprar um presente para os três e ainda dá para se divertir com eles. Para os operários, participar das obras da Arena de Itaquera é motivo de orgulho. Todo mundo trabalhando dentro desse estado, é o corintiano, é o santista, é o palmeirense, é o guascaim, é toda, a nação toda. E São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo. São 11 milhões de habitantes. Durante a Copa, milhares de pessoas vão passar pela cidade. E para atender todo esse público e reduzir o impacto ambiental, muitas são as opções. Mudança na frota de ônibus, uso do biodiesel e da bicicleta. É no bairro de Itaquera, a pouco mais de 20 quilômetros do centro de São Paulo, que o estádio da abertura da Copa do Mundo está sendo construído. Na região, moram cerca de 4 milhões de habitantes. E por isso, as opções de transporte são variadas. A 800 metros do estádio, o torcedor pode escolher entre o trem e o metrô. As linhas podem transportar até 110 mil passageiros por hora e partem da estação Corinthians Itaquera, que liga a zona leste à região central da capital paulista. Quem for de carro ou de ônibus, vai encontrar novidades. O complexo viário da região passa por reformas. Ali vão ser construídas novas avenidas, passarelas e viadutos. A obra está orçada em mais de 478 milhões de reais. Essas obras são muito importantes para o estádio, para dar fluidez, mobilidade e acesso até o estádio, mas muito mais importante para a região leste, que desfrutará de uma condição melhor de deslocamento, de interação com toda a grande São Paulo. E há preocupação também para o acesso das pessoas com deficiência. A legislação, ela prevê que todas as obras sejam construídas com acessibilidade. O Brasil ratificou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz grandes exigências acerca dos itens de acessibilidade. E o governo brasileiro não admite mais construir obras que não sirvam para todas as pessoas, pensando aí nas pessoas com deficiência. E para quem está disposto a suar a camisa e contemplar belas paisagens, as bicicletas também vão ser uma opção. Até 2014, São Paulo pretende ampliar as vias para ciclistas e implantar mais bicicletários, facilitar o transporte, minimizando os impactos ambientais. Essa tem sido uma busca constante da cidade de mais de 11 milhões de habitantes, como conta o assessor especial da Secretaria Municipal de Transportes. Nós temos 90% da poluição da cidade produzida pelos veículos. E nós temos uma lei que também determina a redução dos combustíveis fósseis. Até 2018, nós vamos ter que ter essa redução total em todos os veículos da frota municipal. A mudança da frota, que é composta por 15 mil ônibus, está sendo implantada aos poucos. E várias fontes de energia estão sendo utilizadas. Nas ruas, já existem ônibus totalmente elétricos e outros que utilizam diesel feito à base de cana-de-açúcar, etanol e B20, um combustível que tem uma mistura de biodiesel. Qualquer coisa que vier, seria bem-vindo. Mesmo que seja um ônibus, mas já é um começo, do meu ponto de vista. Só chega a 10 e se começar a 1. Antigamente achava que era mais poluído, hoje já não é tão poluído. Quer dizer, tem bastante poluição pelos carros velhos que circulam pela cidade. Mas ônibus, está bom. Além disso, dois ônibus à bateria já começaram a circular pela cidade. No ano que vem, serão mais 50. A mesma tecnologia utilizada no ônibus também está presente em 10 táxis que circulam pela cidade. Alberto foi o primeiro a experimentar a novidade. Ele conta que desde que começou a usar o novo carro, o número de corridas aumentou. Todo mundo quer conhecer o carro elétrico, né? Por ser novidade em São Paulo, todo mundo está curioso. Na América do Sul, não tem ninguém, nenhum país tem um carro elétrico, um táxi elétrico. Nós somos os pioneiros, né? Então, realmente é muito bacana. Um veículo como este tem autonomia para rodar até 150 quilômetros. E a recarga é bem simples. Basta que o motorista plugue o carro na tomada. Ou seja, além de fazer bem para o meio ambiente, você faz bem para o seu bolso. Oh, com certeza. E um bem bom, bem grande. E pela segunda vez na história, o Brasil vai receber um dos maiores eventos esportivos do planeta. A primeira foi em 1950. E além da disputa esportiva, a Copa do Mundo de 2014 vai deixar um legado para o país. Muitos sinais de progresso. Para onde se olha, há um sinal de construção. E nenhuma delas tem a ver com futebol. O chamado polo institucional de Itaquera vai contar com fórum, parque, centro cultural, posto de polícia militar, quartel do corpo de bombeiros, centro tecnológico e uma série de cursos de qualificação. A Copa do Mundo, ela trouxe para São Paulo uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para uma condição melhor de emprego, de oportunidades para a cidade. Pretendemos qualificar aqueles postos de trabalho que vão estar envolvidos diretamente com o evento. O guarda de trânsito, o vendedor da loja, aquele que está trabalhando no aeroporto, nos hotéis, nos restaurantes, nos parques, formar. A obra social Dom Bosco também faz parte do polo. A instituição que sobrevive com recursos de uma parceria público-privada já é uma referência quando o assunto é qualificação. Aqui, as crianças começam a desenvolver os talentos cedo, com apenas seis anos de idade. Da ginástica artística já saíram sete atletas que estão hoje no Cirque de Soleil. O futebol também revelou talentos para os times profissionais. E se depender dessa garotada, vai continuar revelando. Inspirado, o aspirante a jogador mostra habilidade com a bola e faz um gol de cobertura. E o que dizer da fanfarra? Os garotos dão show no som e na coreografia. De olho na Copa do Mundo, o padre Rosalvino, que cuida da instituição há 31 anos, preparou ainda mais novidades para os moradores de Itaquera. Hoje, um cidadão que não certificar o conhecimento que ele tem, do qual ele se apropriou, ele não tem valor. Não tem acesso a esse mercado de trabalho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho